Vamos falar agora sobre o incêndio no edifício Joelma. Aconteceu aqui em São Paulo, em 1974. Uma tragédia que ainda alimenta o imaginário do brasileiro. O Vitor Bonin já conversou com a gente. Ele conversou com a gente hoje para falar sobre as obras dele. Ele publicou com outros autores o livro Vozes do Joelma sobre isso. Eles reuniram ali lendas urbanas que surgiram depois das 187 mortes no prédio. Olha só. O livro Vozes do Joelma foi escrito por mim e outros quatro autores. O Tiago Toy, Marcos de Brito, Marcos Barcelos e o Rodrigo de Oliveira. Nós somos amigos e a gente decidiu que queria fazer um livro sobre alguma lenda urbana do Brasil. Porque a gente ouve muito isso das histórias lá de fora. E a gente queria colocar isso em solo brasileiro. E aí, lógico, no momento de fazer a pesquisa, o Joelma veio à tona bem rápido. E a gente começou, enfim, a ver todas as histórias relacionadas não só ao incêndio, mas principalmente ao terreno. E aí veio a parte que mais me surpreendeu e que muita gente não sabe. Mas em 1948 teve o crime do poço. Foi sobre um jovem químico que matou a mãe e as duas irmãs por causa de um interesse amoroso. E aí colocou os corpos delas, inclusive, em um poço no terreno. Esse terreno, olha só, foi o local onde o Joelma depois foi construído. E é a partir daí que a lenda urbana começou a crescer. Porque falaram, olha, esse é um terreno que está mal assombrado, está amaldiçoado. Muita gente pergunta se eu acho que o terreno do Joelma é mal assombrado. Eu sou do time dos céticos. Eu não acredito em mal assombrado nem nada assim. Eu acredito, por outro lado, em energias. Eu acho que tem lugares no mundo que tem algum tipo de energia negativa que faz com que muita coisa ruim aconteça lá. E nem necessariamente é algo sobrenatural. Eu acho que, inclusive, motivos, enfim, justificativas sociais podem ajudar a explicar por que alguns desses lugares têm esse tipo de energia. Mas o fato é que eu acho que existe. Inclusive, teve um documentário muito recente, uma série, sobre um hotel em Los Angeles, o Cecil Hotel, que teve vários crimes que ocorreram lá. E, inclusive, a própria série trata do desaparecimento de uma menina. E eu acho que essa série deixa isso muito claro. Como o local, naquele tipo de cenário social, pode atrair coisas ruins. E é esse tipo de energia que eu acho que a gente traz quando a gente fala do Joelma. É interessante ali que, em outro trecho da entrevista com o Bonini, ele fala que todos os autores do livro tomaram muito cuidado quando foram escrever as histórias. Isso por quê? Por mais que possam ser histórias sem comprovação ali da veracidade, elas usam como pano de fundo uma tragédia. Agora, Carnal, uma história sobrenatural que se apoia ali em um momento histórico, ela cria uma confusão do que é verdade e o que é mentira? É, porque todo jogo do terror é você dar veracidade a isso. Então, quando o terror se baseia, grandes tragédias brasileiras, a maior tragédia de incêndio, que é o Circo de Niterói, que acho que é 61, ou 61, eu acho, que minha mãe narrava, eu não era nascido, mas narrava com muitas cores, a mãe que, protegendo o filho, a avó que botou o bebê no colo e foi pisoteada por mais de 500 pessoas correndo, o incêndio do Andraus, acho que é 72, o Joelma, essas grandes tragédias, certamente o 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, elas criam um pano de fundo sobre o qual você pode fazer muitas obras. Há romances espíritas sobre o Joelma, o que os espíritos desencarnados naquele incêndio contam, há livros de terror, há documentários e a cena das pessoas se atirando, acho que o modelo disso é a fábrica Triângulo em Nova Iorque, que é um incêndio trágico em uma fábrica de camisas em Nova Iorque, as pessoas se atirando, elas são muito fortes no imaginário, como aquele corpo caindo no 11 de setembro. Se você faz ficção sobre o real, você ganha uma enorme credibilidade. E é impressionante como essas coisas ficam na memória, porque eu lembro que quando criança, quando a gente passava ali com a minha família de carro, perto do Joelma, eu ficava com medo, mas eu sempre fui uma criança que, enfim, gostava dessas coisas, gostava de história mal-assombrada, eu me interessava por isso e tal, então quando passava eu falava, olha pai, o Joelma, e meu pai brincava comigo, o Joelma e tal. E é um problema de energia mesmo, porque foi um curto-circuito dos ares condicionados, é um problema de energia mesmo no lugar. Se tivesse sido feita uma manutenção elétrica, que fosse rigorosa a fiscalização da prefeitura, o incêndio não teria ocorrido. É de energia mesmo, é sempre um problema de energia. Você tem alguma memória de infância, de alguma história mal-assombrada assim? Tenho essa da bruxa, que eu lembro de ficar um tempo ainda procurando, se tinha alguma coisa embaixo da minha cama, dentro dos armários, por causa dessa história que meu pai me contou, mas depois não mais. A gente não tinha, acho que na minha família, esse costume de cultivar, essa coisa do medo, do sobrenatural. Pelo contrário, você não tem que ter medo de nada sobrenatural, entendeu? Presta atenção para temer a realidade mesmo. E a importância de dar medo para as crianças, olha só, Gabriela cresceu sem medo. Pais, não deixem de dar uns sustinhos nas crianças. Esse, ótimo, tá? Eu queria dizer. Nossa, eu queria tanto dar um susto nela agora. Não, mas eu tomo um susto. Mas eu, por exemplo, você acha que tão pesado, sei lá. A história em que ele se baseia é uma história muito triste, né? Uma tragédia. E sabe o que é importante pensar? A gente está falando do sobrenatural, me veio na cabeça as narrativas com gatos pretos, por exemplo. E isso pode, além do caso real, dar credibilidade para aquilo que é criado em cima da história, a gente precisa tomar cuidado para a história não produzir impactos no mundo real. Porque os gatos pretos sofrem diversos tipos de violência por causa das lendas que são associadas ao animal. São os bichinhos menos adotados. Então, eu sei porque, enfim, a Luísa Mel, muito minha amiga, tem muitos gatos pretos no abrigo e ela fala dos gatos que chegam em condições extremamente precárias porque foram violentados em virtude dessa lenda de que eles, enfim, sei lá qual é a lenda. Tem o castigo por isso, né? Uma das teorias da peste negra na Europa do século XIV é que porque o gato preto geralmente é familiar de uma feiticeira, ou seja, um animal auxiliar, foram mortos em grande quantidade e a morte de gatos dá origem aos ratos e os ratos com a sua pulga transmitem a peste negra. Por que o Egito não era atingido por essas pestes? Porque no Egito o gato era venerado como um deus, enquanto que na Europa ele foi perseguido da azar, o gato preto, e aí houve a peste, viu? Energia de novo. Mas tem que tomar cuidado, enfim, a gente está falando de gato, né? Mas na história do mundo as bruxas foram queimadas, não é mesmo, gente? Mas na história do mundo as bruxas foram queimadas, não é mesmo, gente?